Boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Trindade, sou Presidente do Alfa Romeo Clube Portugal e venho por este meio convidar todos os alfistas a comparecerem a Góis no fim de semana de 6 e 7 de julho ao Dia Alfa, maior concentração Alfa Romeo de Portugal, ao Passeio das Rotas do Xisto onde vamos visitar as aldeias da Catedral do Rally de Portugal na zona de Góis e Arganil e também poderão visitar durante o fim de semana a Expo Mundo Alfa que se irá realizar no Pavilhão Gimeno Desportivo com apoio da Câmara Municipal de Góis Vai ser um fim de semana cheio com Alfa Romeo em Góis, que é o centro do país Góis fica exatamente à mesma distância do Porto e de Lisboa um pouco mais distante do Algarve, detrás dos montes ao domínio mas penso que ainda assim será interessante para aparecerem vai haver muitas atividades nesse fim de semana com insufláveis para crianças com a Praia Fluvial de Góis, que é uma marca emblemática na região e que atrai tantos motociclistas à concentração de Góis, que é a segunda maior do país e portanto esperamos contar com todos o evento é aberto a todos, é gratuito no dia alfa mas como vamos oferecer almoço para 200 participantes é obrigatório a inscrição no evento apesar de não terem pagado nada é só ir ao nosso site www.alfaromeoclubdeportugal.pt e fazer a inscrição no dia alfa, que é gratuito ou no sábado, no passeio Rota do Xisto que tem um custo, mas é um custo bastante aceitável e relativamente baixo temos alguns alojamentos disponíveis para quem quiser ficar no fim de semana mas são muito limitados qualquer um pode procurar outros e também temos o Parque Campismo à disposição bem-vindos a todos, um agradecimento à Câmara Municipal de Góis à Liga Portesa contra o Cancro à Estelantis, à M. Coutinho Centro que nos está a apoiar e contamos com todos